Salve família, bem-vindo ao Escatologia Filmes e hoje a gente vai falar de Entre os Vivos. É um filminho de terror francês bem clichê. Cliché-za-ço. E se você gosta de filmes pesados e bizarros, já se inscreve no canal, vire membro e também já entra no nosso grupo no Facebook e no Telegram. Link na descrição. Sem maldade, eu não entendo qual que é a brisa de fazer filme clichê, cara. Tipo assim, ele é basicamente arroz com feijão, bem básico, tá ligado? É bem slasher mesmo, clichêzão. Tem uma explicação superficial e pouco explorada de como o cara ficou aqui daquele jeito e o final é super óbvio e nada surpreendente, entendeu? Ok que ele foi menos clichê do que eu pensei que ele seria, mas ainda assim é bem clichê, velho. A capa desse filme são boas, cara. Então eu achei que o filme ia ser muito bom ou meio diferenciado, entendeu? Mas eu fui tapeado aí. Eu não tô falando que o filme é ruim, tá? Ele não é um filme ruim. Só tô falando que ele não tem nada demais, cara. Parece que eu já assisti esse filme trocentas vezes porque é a mesma coisa, entendeu? Mas eu gostei do terror dele. Foi um terror muito melhor do que aquele lá que o Telefone Preto. Então o terror dele é bem melhor. Eles conseguiram fazer aqui na medida certa e realmente ficou muito bom, cara. Na minha opinião ficou bom o terror, entendeu? Mas o filme é clichê daço. Como eu disse, não é um filme ruim, cara. Se você quer um terrorzinho básico, esse filme aqui é o certo, velho. Ele vai te entregar uma boa dose de terror, mas não espera nada surreal, entendeu? Algo assim. As outras ações aqui são boas, pelo menos eu achei bom. O War é bom, mas tem muito pouco. A história até que é boa, mas como eu falei, é um pouco, é muito pouco explorada, cara. E é isso que me irrita. Eles fazem um gancho legal da coisa, mas focaram na parte mais sem graça, entendeu? Então bora pro filme, né? O filme é o seguinte. O filme começa mostrando uma família do assassino. Esse pai dele é um ex-militar que foi exposto a um gás que causa mutação genética e por causa disso, né? É passado para os seus filhos e tal. A mulher dele ficou meio doida porque o filho deles é todo estranhão, né? Porque como o marido dela teve essa mudança genética, passou pros filhos, então ele nasceu meio esquisitão, cara. É um esquisitão. É isso que ele é. E sem falar que a mulher, ela tá grávida também, né? Então, né? Ela surta. Ela surta. Ela primeiro tenta matar o seu marido. Ela dá uma tacada de beijo na cabeça dele e sobe no quarto do filho dela pra dar cabo nesse garoto, né? Ela pega uma faca assim, só que ela não consegue, tá bom? Aí o marido dela levanta aqui da pancada e vai lá salvar, né? O filho deles. O filho deles. Ela não aceita esse garoto porque ele é esquisitão. E como ela não... Como ela viu que ela não vai conseguir dar cabo no filho dela, né? Matar. Então ela pega assim a faca dela e... Na barriga dela. Porque ela está grávida, tá ligado? E então ela morre, né? Eles pegam o bebê... Eles tiram o bebê de dentro aqui da barriga dela. Eu não sei o que aconteceu com esse bebê porque ele não mostra. Eu acho que ele não sobreviveu não, tá? Mas enfim. A mulher morre, eles tiram o bebê e os dois vão embora, tá ligado? Eles fogem. É... Eles vão viver uma nova vida entre os vivos. Por que que é entre os vivos? Porque eles vivem na sombra, entendeu? Porque ele não deixa o filho dele andar por aí e ter uma vida comum porque ele é todo estranho, entendeu? Ele é um branquelo alto, careca, com uma cabeça meio achatada assim e ele é muito forte, cara. Ele... Tipo assim... A aparência dele é meio fraco, entendeu? A aparência meio magrela. Mas ele tem muita força, cara. Ele é muito forte. E isso aí é a história deles, entendeu? Mas não conta o porquê que eles viraram assassino e sequestradores. Não sei. Acho que o pai dele tem um trauma assim de guerra, né? Porque mostrou no início que acabou... Sei lá. Acho que o trauma do pai dele fez ele começar a sequestrar e querer matar. Não sei, não sei. Não é falado. Ponto negativo pro filme. Mas ok. Então aí a história gira em torno de três meninos que só fazem merda. É... E acabam vendo esses dois, né? Sequestrando uma mulher. Então eles querem ajudar essa mulher. Então eles vão atrás, lá e tal, tal, tal. Obviamente que eles não conseguem ajudar a mulher, né? Porque são três crianças contra dois adultos e um esquizitão forte. É... Então eles saem correndo e o menininho ele derrubou um cartaz que a irmã dele fez procurando o gato dela, entendeu? Então o esquizitão achou esse cartaz e começou a fazer uma busca desses meninos, né? Pra dar cabo nele, entendeu? Pra não ter essas testemunhas. Caramba, agora foi foda, hein? Não ter essas testemunhas. Isso. Entendeu? Então aí começa a uma perseguição. Ele vai na casa de cada um. Da cabo em cada um, entendeu? Aí tem um lá que é muito rico. Tem um lá que tem com um pai de merda. Então foi muito bom ele ter matado o pai desse garoto. Aí ele também matou esse garoto. E o terceiro é o outro também lá que é meio franzino, meio nerd. Otaku. E ele fica vivo. Mas ele perde o pai dele e tal. Nossa, eu dei spoiler pra caralho, né, cara? Mas foda-se, velho, o filme. Não tem spoiler, velho. É clichesa, porra. Você já sabia o que aconteceu. Quando você começa a assistir o filme, você já sabe exatamente o que vai acontecer com esse filme, entendeu? E ele não tem mais o que falar, entendeu? Porque basicamente segue o enredo básico do assassino indo lá e matando todo mundo que ele viu que ele precisa matar, entendeu? E lá pro final, né, eles entram numa luta corporal totalmente sem sentido e patético. Sem sentido nenhum. E o final vocês já sabem, né? Vocês já sabem qual é o final, né? Os mocinhos saíram ganhando e tal. E o assassino morreu e tal. É isso daí. Bobeira. Eu recomendo o filme? Acho que sim, que o terrorzinho é bom. Mas, sei lá, não curti muito o filme, não. Não assistiria de novo. Mas eu recomendaria. Agora o resto aqui é só a encheção de saco que eu vou colocar algum trailer aqui do filme pra dar 8 minutos aqui de vídeo. Falou. E aí E aí E aí